Qual o impacto social que você acha que a Copa do Mundo vai trazer para o Brasil? Talvez traga coisas boas e talvez traga coisas ruins também, por exemplo. Vai ser bom porque vai gerar renda, vai gerar emprego. Vai ser ruim porque, ao que tudo indica, o Brasil não está preparado para uma infraestrutura tamanha. Daí eu acho que é uma questão ambígua mesmo. Você acha que após a Copa vai ter uma consequência maior, positiva? Acho que durante a Copa vai ser positivo e negativo. Mas depois, negativo.